Boa noite, faltando um mês para o prazo do cadastro biométrico obrigatório terminar 13 em cada 10 eleitores da nossa região ainda não fizeram o registro que é obrigatório em algumas cidades Bilac é um dos 39 municípios do Noroeste Paulista em que a atualização é obrigatória Ludmilla veio fazer a dela, não quis deixar para a última hora Se a gente deixa para fazer as coisas na última hora acaba tendo mais gente aqui no local e acaba também dificultando o trabalho para o pessoal aqui Faltando exatamente um mês para o encerramento do prazo 3 em cada 10 eleitores ainda não realizaram o cadastramento biométrico nas cidades onde ele é obrigatório aqui na região O eleitor que não fizer o procedimento até o fim do prazo terá o título cancelado E ele não vai ter aquitação com a justiça eleitoral E sem aquitação ele não consegue tirar passaporte, não consegue fazer matrícula em instituição de ensino superior Ele não consegue empréstimos em bancos públicos Então assim, são várias outras consequências não só relacionadas ao exercício do voto É simples e rápido, basta agendar pela internet, procurar o cartório eleitoral da sua cidade no dia marcado como um documento com foto, comprovante de residência e título de eleitor caso possua De acordo com a justiça eleitoral, o objetivo do cadastro biométrico é aumentar a segurança nas eleições O tribunal elegeu as menores cidades para fazer esse cadastramento E para já estar utilizando na próxima eleição a identificação biométrica Porque ele vai garantir que aquele eleitor vai votar no seu lugar Porque ele colhe a digital aqui, ele vai ter cadastrada E no dia da eleição vai ser identificado pela digital A lista completa com todas as cidades em que o cadastro biométrico é obrigatório Você pode conferir no nosso portal de notícias, sbtinterior.com